Nesta loja de artigos farmacêuticos e hospitalares, as vendas explodiram. Em três meses, foram vendidas 163 caixas de máscaras cirúrgicas. Nas duas últimas semanas, foram 135 caixas. Já as vendas de álcool em gel também dispararam. Depois da crise de H1N1, foram vendidas 296 unidades. Nos três primeiros meses do ano, eram 190. O resultado de tanta procura, os estoques acabaram. Tem pedido tanto de máscara quanto de álcool, mas não chegou ainda, devido à procura que está gigantesca. Existem dois tipos de máscaras no mercado. A comum, que custa em média 12 reais a caixa com 50, ou a N95, mais eficaz e bem mais cara. De 3 a 5 reais a unidade. Mas o farmacêutico alerta. Elas sozinhas não impedem a contaminação pelo vírus H1N1. Todo cuidado é necessário, sem sombra de dúvida. Porque até mesmo você pode estar levando os vírus na mão, né? E ao tirar a máscara, você levar a mão na boca, você pode estar contaminando. Ou até mesmo passando a mão nos olhos. Já o álcool correto para desinfecção é o 70%. É importante ter das duas formas, em gel e líquido. O álcool em gel, você pode transportar ele num frasco menor em sua bolsa. Porque às vezes você está em contato com algum objeto que esteja contaminado, você vai estar limpando a sua mão, certo? E o álcool em líquido, para a residência, você pode estar passando sobre a bancada, sobre uma pia, sobre a mesa, para você exatamente estar eliminando aquele vírus no local. E você acha que sabe lavar as mãos? O HGG tem um programa específico para orientar os pacientes da forma correta de higienização. As pessoas são convidadas a colocar as mãos dentro dessa caixa com luz negra. Ela realça a sujeira que fica escondida. O resultado é impressionante. Muito surpresa. Não imaginava que estaria tão suja dessa forma. A gente acaba contaminando a gente mesmo. Porque às vezes você leva a mão na boca, nos olhos, e tudo é uma porta, né? A enfermeira lembra que a nossa saúde começa pela limpeza das mãos. Eu ando no ônibus, eu vou fazer um lanche na rua, não tenho uma pia com água e sabão. O que eu vou fazer? A pessoa acaba comendo o lanche com a mão suja, tendo contato diretamente com a boca, e aí é onde que é a via mais aberta de contaminação. E ninguém melhor para ensinar a forma correta de higienizar as mãos do que a Fabrícia. Ela estava contando que as pessoas acham que limpar a mão é lavar a palma da mão. Não é bem assim? Não, não é bem assim. A gente tem que lavar o dorso da mão, tem que ter o costume de lavar o punho da mão. É muito importante. A gente não tem o costume de prestar muita atenção nas dobras das nossas mãos. Então, lavar palma com palma, dorso com dorso, que é a parte de cima das mãos, entre os dedos, fazendo este movimento, né? Friccionar os dedos uns nos outros aqui. As linhas das mãos, elas acumulam bastante sujeira. Então, é importante com a ponta dos dedos fazer movimentos circulatórios, né? Pode fazer deste movimento, que você vai estar lavando tanto as pontas dos seus dedos aqui e como as dobrinhas, né? Feito isso, enxugar as mãos.